Vou aproveitar só para fazer um registro aí que a ordem das defesas a falar vai ser de importância dos réus, vamos dizer assim, o Agenor Medeiros, primeiro a defesa dele, depois a do Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula e por fim do advogado do Lula. O Leandro Paulsen não acatou o pedido do advogado do Lula, o Cristiano Zanin Martins, para ampliar o tempo da defesa, mas ele deixou que fosse feito nessa ordem. E só nessa, só 45 minutos, 15 minutos cada um, é isso? 15 minutos cada um, exatamente. E o Cristiano Zanin estava dizendo que a acusação vai ter mais tempo do que a defesa, estava programado para a acusação ter 30 minutos, o pessoal do Ministério Público Federal, o Cristiano Zanin queria falar ao mesmo tempo, mas o pedido dele mais uma vez não foi acatado. É que é o procedimento, eu lembro que na ação penal 470, processo do Mensalão, no caso ali, era até uma hora tal, né? E eu fiquei muito atento às defesas, porque eu queria ver alguns advogados que falavam tanto, um que foi ex-ministro da Justiça, que parecia um gênio da raça, tinha uma hora para falar, falou 48 minutos, e cobrou 15 milhões do cliente, que foi condenado a 15 anos de prisão. Eu falei que por 150 mil reais, eu falava o dia inteiro. Esse ex-ministro da Justiça ganhou 15 milhões, tinha uma hora para falar, falou 48 minutos. Meu Deus do céu, você não ousar todo o seu tempo de defesa é inacreditável. E fez um discurso tão... ele era chamado de God, um senhor que deve ter ido para o inferno, eu presumo. Que não era God, não. Era um demônio. E não sabia falar. E o que eu imaginava, na minha cabeça, os grandes criminalistas me levaram do primeiro Evarício de Moraes, Soli e tal, outros, Troncoso Pérez e tal, eu imaginava, eu falei, os caras vão chegar, é só Pelé.